Bom pessoal, bom dia a todos. A gente vai estar iniciando a aula agora, a gente está com quase 14, 15 minutos de atraso aí, esperando os alunos entrarem na sala. Até o momento entrou somente a Jaque, tá? Então a gente vai estar iniciando a nossa aula a partir de agora e quem for chegando vai nos acompanhando aí da onde a gente estiver abordando o conteúdo, tá? Então hoje nós vamos dar continuidade, continuidade a nossa aula do curso auxiliar administrativo com secretariado. A aula de hoje é a aula 33 da apostila, tá? Essa aula é uma aula bastante extensa, a gente começou no sábado passado falando sobre o INSS, os benefícios, né? Oferecidos para o segurado e hoje nós vamos abordar dois conteúdos, dois temas dessa mesma aula, que é o imposto de renda retido na fonte, que é o primeiro que nós vamos estar abordando agora e depois a sequência, o FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ok? Olha, vamos lá. Entrou o Nicolas aí agora, né? Então vamos dar sequência aí para a gente poder tá iniciando aí o nosso conteúdo, tá? Eu vou compartilhar com vocês aí na tela aqui a apresentação. Então lembrando que a gente vai começar hoje com o tópico aí da nossa apostila, que é o imposto de renda retido na fonte, tá? Estão conseguindo visualizar o slide que eu preparei aí na tela inteira para vocês? Sim. Ok. Bom, então a aula 33 de hoje é uma sequência da aula do sábado passado, como ela é bastante extensa, então nós dividimos em duas partes. Na aula passada a gente falou sobre o INSS, os benefícios que são oferecidos pela Previdência para o segurado e hoje a gente vai dar continuidade abordando dois temas, imposto de renda retido na fonte e FGTS, que é o Fundo de Garantia, ok? Só para vocês poderem entender, pessoal, todo trabalhador com registro em carteira e que atingir, que ao ferir uma determinada renda, chamada de renda tributável, ele vai precisar contribuir com a fazenda, vai ter que pagar esse imposto para o governo, tá? O famoso leão, você já deve ter ouvido falar muito, normalmente início de ano começa a abordar, aparece a imagem, inclusive, do leão, do símbolo da Receita Federal, né? Porque os trabalhadores, eles passam por essa análise, né? Onde todo ano eles têm que fazer a declaração do imposto de renda. Porém, mês a mês, esse cálculo é feito na folha de pagamento do trabalhador. Então, mês a mês, ele já vem sendo feito por parte do empregador da empresa ali, esse acompanhamento, esses cálculos, né? Então, nós temos, de forma bem clara, essa informação. Então, o imposto de renda retido na fonte é o imposto que é calculado sobre os rendimentos do trabalhador e ele é recolhido diretamente na fonte. Ou seja, quem paga, o empregador, ele é o responsável por fazer esse desconto do salário do trabalhador, se realmente ele atingiu a renda tributável, né? E repassar esse valor para o governo federal, tá? Então, nós pagamos o imposto, né? Baseado na renda que a gente oferece, desde que ela se enquadre na renda tributável. Porque aí a gente vai ter uma tabelinha, a gente vai ter regrinhas, que a gente vai estar trabalhando na aula de hoje para a gente poder entender exatamente, né? Por que que alguns contribuem e outros não, certo? Ok? Deixa eu ver se tem alguém aqui tentando entrar aqui na sala. Oi, Dada. Oi. De quanto tempo que paga esse imposto mesmo? Na verdade, assim, o cálculo é feito mensal, né? O imposto de renda retido na fonte, todo mês é feito cálculo para ver se o trabalhador atingiu a renda tributável, e aí todo ano, no exercício do ano seguinte, né? É feito a declaração do imposto de renda, que ali vai ser verificado se o trabalhador tem renda realmente para ser tributável, se ele vai ter que pagar mais alguma coisa ou se ele vai ter, inclusive, restituição de algum valor por parte da Receita Federal, tá? Ah, sim. Então, só para esclarecer, então, esse valor é o imposto que o trabalhador, ele paga, tá? Para o governo federal. E é o valor calculado sobre os rendimentos, ou seja, sobre a renda dele. Então, se ele atingir uma renda tributável, ele vai ter que contribuir com esse valor, vai ter que pagar esse valor para o governo federal, tá? Tem três detalhes aqui importantes, aqui que eu coloquei no slide, para a gente poder ficar atento, né? Que é assim, primeiro, a alíquota, ou seja, o percentual aplicado para calcular o imposto de renda da pessoa física, ele é determinado com base na renda do trabalhador. Então, vocês provavelmente devem estar lembrados, né, da aula anterior, que a gente falou sobre o NSS, tá? E tínhamos exercício lá do NSS, até agora ninguém me mandou esses exercícios, né, para correção. Enfim, nos exercícios do NSS, para calcular o valor de contribuição do NSS do trabalhador, também é utilizado uma alíquota baseada sobre a renda que o trabalhador está recebendo naquele mês. Então, no imposto de renda, como ele é feito, retido na fonte, né, por isso que chama-se imposto de renda retido na fonte, mês a mês, então todo mês esse cálculo vai ser feito, eu vou precisar utilizar a tabela do NSS, eu vou precisar utilizar a tabela do imposto de renda retido na fonte, para poder definir se o trabalhador, ele vai atingir a renda tributável, para, então, através de outras regrinhas que nós vamos ver na aula de hoje, a gente poder definir e identificar qual é o valor em reais que ele vai pagar para o governo federal, tá? Então, mas a primeira coisa básica é isso, a alíquota em percentual do imposto de renda, ela é determinada com base na renda do trabalhador, então vai ter uma tabelinha que eu vou apresentar para vocês, na sequência, para a gente poder encaixar a renda do trabalhador dentro dessa tabela, e aí encaixando na tabela, a gente vai ver qual é a alíquota que vai ser aplicada. Segundo item importante aí, depois que a gente identifica qual é a alíquota que a gente vai aplicar, a gente vai fazer o cálculo dessa alíquota, né, mediante o valor do salário do trabalhador, e aí nós vamos identificar, né, qual será essa renda que vai ficar retida. E um terceiro item importante, será deduzido do imposto de renda da pessoa física, um valor por dependente, ou seja, nas regrinhas lá no imposto de renda, para cada dependente que a pessoa declare, filhos, esposa, né, enfim, ele vai poder descontar o valor desse, dessa, desse imposto que ele paga para o governo, tá, então, provavelmente vocês já ouviram muitas pessoas falarem, ah, eu posso colocar como dependente, né, alguém da minha família, pai, a mãe, o sogro, a sogra, então assim, até pode, só que a gente tem que tomar cuidado, e realmente tem como comprovar que essa pessoa realmente é dependente, né, depende da minha renda, porque senão isso depois pode gerar um problema maior, caso eu caia na malha fina, né, e aí eu vou ter que comprovar que realmente essas informações são verdadeiras, né, então as pessoas colocam lá, né, outras pessoas como dependentes, por quê? Porque vai pagar menos imposto, então quanto mais pessoas ela coloca como dependente, mais desconto ela vai ter no valor que ela tem que pagar para, para o governo federal, tá, mas isso aí depois a gente vai, é, na prática a gente vai ver com mais, é, clareza aí, vai ficar mais fácil de entendimento, beleza? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma dúvida? É, é, por exemplo, o INSS, tipo, o imposto do INSS, ele vota pra gente por meio da aposentadoria, né, e esse aí ele faz alguma coisa ou é só imposto mesmo para o governo poder gastar essas coisas? Exatamente, é, 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 é um imposto, assim como o governo cobra imposto sobre venda de produtos, né, então ela, ela cobra imposto sobre a renda que a gente oferece, então, o objetivo disso é arrecadar impostos para o governo mesmo. Então, o INSS você paga um, na verdade não é um imposto, é uma contribuição, né, o INSS é uma contribuição que você vai fazer mês a mês, baseado na sua renda, para que futuramente, para que você esteja segurado perante a Previdência e futuramente você tenha direitos lá, é, é, para se aposentar, é, enfim, mas você vai estar segurado sobre todos os benefícios que a Previdência oferece, então é uma contribuição. Aqui não, aqui é um imposto, tá, é um imposto que realmente é para, com esse objetivo, para arrecadar fundos para o governo, né, então se você atingir uma renda tributável, o governo vai ali, né, vai morder o dinheiro, né, daquilo que você, é, é, trabalhou, com o seu suor ali todo mês, né. É uma situação complicada, mas é uma realidade, né. Beleza? Posso continuar então? Vai lá. Bom, é, na sequência aí, eu quero que vocês, é, façam um print da tela, ou tirem uma foto, é, porque é mais rápido, né, é, se precisar anotar aí, anota, eu espero, né, mas acho que a foto e o print é mais rápido. É, essa é a tabela, tá, do imposto de renda, é, para cálculo do imposto de renda retido na fonte, tá, então vocês têm ali, três colunas, a primeira traz a base de cálculo, a segunda coluna traz as alíquotas que serão aplicadas, e a terceira coluna traz qual a parcela vai ser deduzida, ou seja, qual parcela, qual o valor eu posso descontar daquilo que eu tenho que pagar para o governo, de acordo com a renda, é, de acordo com a faixa salarial em que o meu salário, em que minha renda se enquadra, tá, e lá no final, observe que na última linha, tem uma observação lá com asterisco, lá, ó, valor da dedução por dependente, ou seja, para cada dependente que eu declaro, eu posso descontar daquilo que eu tenho que pagar para o governo, 189 reais e 59 centavos por dependente, certo? Então, essa tabela vai ser muito importante, nós vamos utilizar ela, assim como também nós precisamos utilizar, e é preciso, é importante vocês tenham em mãos, a tabela do cálculo do INSS, que eu disponibilizei para vocês na aula passada, tá? Ok? Ok. Se alguém não tiver a, acho que a Jack tá aí, ela não tá falando, eu não tô, não tô conseguindo saber se ela tá me acompanhando ou não, tá? Eu vou colocar aqui a tabela do INSS, que a Jack não tava na aula passada, pra você poder fazer um print aí, Jack, que eu acredito que você deva estar me ouvindo, só, tô meio perdido se você tá conseguindo me acompanhar ou não. Oi, eu tô acompanhando, ó. Tá? Beleza, então eu vou só disponibilizar aqui pra você, a tabela do INSS, que você vai precisar também, pra essa aula de hoje. Tá pronto. Ó, é essa tabela que vai entrar aí agora pra você, então se você puder fazer um print aí também, tá? Faz um print ou, ou, tira uma foto do seu celular, enfim, acho que o print que você tiver no computador é mais fácil, tá? Você vai precisar dessa tabela também. Beleza. Ok, então deixa eu voltar lá. Bom, então depois que a gente viu aí a tabelinha pra gente poder calcular o imposto de renda, a gente vai na fonte, a gente vai agora pro passo a passo. Bom, então aqui nesse próximo slide, nós vamos ter o passo a passo, né, de como deve ser feito o imposto de renda retido na fonte. Então, fiquem bastante atentos, né, não é difícil, porém, é importante que a gente fique atento a todos os itens que nós vamos falar aqui, porque nós vamos utilizar depois na prática, né, na hora de fazer o cálculo. Então, primeira parte, né, calculando o imposto de renda passo a passo. Primeira parte, eu preciso descobrir qual é o salário bruto desse funcionário. Então, quem trabalha no RH ou você que é funcionário, se você quiser saber como calcular o seu imposto de renda retido na fonte, você vai ter que descobrir qual é o seu salário bruto. O salário bruto, ele, a origem dele é o salário base, aquele que é definido no seu limite lá, na sua carteira de trabalho, mais as somas dos vencimentos que você tem naquele mês, por exemplo, alguma hora extra, algum adicional noturno, enfim. Tudo que for de adicional é algo que você tem para receber, você vai pegar seu salário base e somar com esses vencimentos. No Olerite, isso já vem especificado, né, já vem lá, né, de forma clara. Nós vamos ver essa parte do Olerite um pouco mais para frente aí do nosso curso. Mas então, só para vocês entenderem, o salário bruto é a soma do salário base mais os vencimentos. Então, você precisa saber, identificar qual é esse salário bruto trabalhador. Então, por exemplo, se ele ganha R$ 1.500, mas ele fez R$ 200 de hora extra e ele tem R$ 150 lá de gratificação, eu vou somar todos esses valores. Salário base, a hora extra e mais a gratificação. E aí vai dar o salário bruto dele. Encontrando o valor do salário bruto, tá, encontrando esse valor do salário bruto, eu tendo o valor do salário bruto em mãos, eu vou subtrair desse valor o INSS. Então, percebam, essa regrinha tem que ser seguida, tem que ser seguida passo a passo. Tem, irmão, já sei qual é o salário bruto, vou subtrair desse valor do INSS, vou descontar desse valor do INSS, vou tirar desse valor do INSS. Por quê? O INSS já é uma contribuição que eu estou pagando. Então, não é justo eu pagar o imposto para o governo sobre um valor do INSS que nem é meu. É um valor que vai também para a Previdência. Então, eu desconto o valor do INSS. Então, eu pego o salário bruto menos INSS. Após feito isso, eu vou chegar a um determinado valor, que é chamado de... Ainda não é a renda tributável, tá? Depois a gente vai chegar nessa renda tributável. Mas eu vou chegar a um valor aí após esse cálculo. Salário bruto menos INSS. Aí eu vou verificar se esse funcionário tem dependentes ou não. Essa informação eu vou ter, se eu trabalho ali no setor do RH, ou se eu sou um funcionário, né? E eu quero saber. Eu sei se eu tenho dependentes ou não. E aí eu vou colocar, eu vou identificar quais são os dependentes que eu tenho. Se é 1, se é 2, se é 3, ou se eu não tenho dependente nenhum. Para poder definir a questão da dedução por dependente, se eu tiver, eu vou ter que olhar na tabela o valor da dedução por dependente. Então, se eu tenho dependente, eu tenho um dependente, eu vou descontar esse valor uma vez. Se eu tenho dois dependentes, eu vou descontar esse valor duas vezes. Se eu tenho três dependentes, eu vou descontar esse valor três vezes. Ok? Entenderam aí, pessoal? Sim. Então, ali foi a terceira etapa ali que a gente está fazendo. Terceira etapa, dedução por dependente. Identifico quantos dependentes eu tenho e subtraio esse valor daquele cálculo inicial que eu fiz, que foi salário bruto menos INSS. Aí, na sequência, eu vou verificar. Esse trabalhador, ele paga por decisão judicial pensão alimentícia? Se ele paga, vai estar isso identificado na nonerite dele e a empresa vai... Ela tem que acompanhar isso, porque ela é que desconta, né? Então, se ele paga a pensão alimentícia, eu devo subtrair também a pensão alimentícia que esse trabalhador paga. Por exemplo, o que é a pensão alimentícia? Vamos supor que esse trabalhador tem um outro filho e, por decisão judicial, ele tem que pagar a pensão alimentícia para esse filho. Então, esse valor sai do pagamento dele todo mês e vai para essa criança. Então, não é o valor dele. Então, dentro da legislação do imposto de renda, pode ser também descontado esse valor. Então, se ele paga a pensão alimentícia, eu subtraio esse valor da pensão alimentícia. Certo? Vou verificar também se esse funcionário, ele paga um tipo de previdência privada. Se ele paga, eu vou subtrair também esse valor da previdência privada, porque ele está pagando o valor de uma previdência futura particular dele e também é um dinheiro que não é dele nesse momento. Então, eu não posso estar cobrando imposto sobre o valor que ele não vai ficar com ele, que ele não tem em mãos. Certo? E aí, descontada a previdência privada, eu vou chegar na base de cálculo do imposto de renda. Ou seja, eu vou identificar qual é a base do cálculo para aplicar as alíquotas do imposto de renda. Então, essa é a primeira parte do cálculo do imposto de renda. Primeiro, eu pego o salário bruto, subtraio o INSS. Se tiver dependentes, eu subtraio os valores por dependentes. Se paga a pensão alimentícia, eu subtraio o valor da pensão alimentícia. Se paga a previdência privada, eu também subtraio o valor da previdência privada. E aí, vai me sobrar o quê? O valor que é considerado a base de cálculo para o imposto de renda. Aí, com esse valor em mãos, eu vou para a segunda parte. Segunda parte, eu vou pegar a base de cálculo que eu encontrei e olhar na tabela. Em qual alíquota, tá? Em qual alíquota se encaixa essa base de cálculo? Então, eu vou olhar na tabelinha do imposto de renda, a base de cálculo que eu tenho em mãos, em qual daquelas faixas de salário se encaixa, para me definir qual é a alíquota. Encontrando essa informação, eu vou para o próximo passo. Eu calculo, né? Multiplico ali pela alíquota e aí eu vou ter um valor de renda tributável definida. Porém, o governo ainda me permite, a legislação ainda me permite deduzir mais um valor, ou seja, fazer mais um desconto de acordo com a alíquota que eu me encaixei, que vai estar constando na tabela do imposto de renda. Aí eu desconto aquele valor e aí eu vou realmente ter agora o valor da renda tributável, ou seja, quanto eu vou pagar para o imposto de renda, o imposto que eu estarei pagando para o governo, certo? Então, nós vimos na teoria aí o passo a passo. Nós vimos na teoria. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos partir para a prática. Como é que funciona isso na prática, né? Então, deixa eu ver aqui, acho que eu tenho um exercício aqui de exemplo preparado. Não sei se vocês conseguiram entender aí, ficou alguma dúvida, embora nós vamos trabalhar agora na prática, nós vamos agora trocar essas informações pelos números. A gente vai fazer isso aí, isso que a gente fez, falou na teoria agora, no passo a passo. Mas como é que vocês receberam essa informação? Está fácil de entender ou não? Um pouquinho complicado. A ideia deu para entender. Deu? Só que acho que é bom fazer a prática mesmo para pegar o passo a passo. Isso. Jaque? É, só fazendo ali para ver se dá certo. Mas assim, essas informações que eu passei, fiquem com elas anotadas de forma clara, porque a gente vai usar elas agora em cada uma das etapas que a gente vai fazer na prática, tá? Beleza. Bom, então eu quero que vocês anotem numa folha, tá? Pode pegar uma folha de caderno aí, uma folha em branco, essas as seguintes informações. Antônio Oliveira, o salário bruto dele, três mil e oitocentos e noventa reais. Dependentes, ele tem dois. Uma mulher e um filho, pode ser. Certo? Salário família, ele não paga. Desculpa, salário família não. Ali está errado, tá pessoal? Como é que eu tinha aqui? Pensão alimentícia, tá? Considere ali pensão alimentícia, ele não paga. E previdência privada também não, tá? Então, eu tenho essas informações e eu preciso fazer o cálculo do imposto de renda retido na fonte desse trabalhador. Então, deixa eu abrir aqui. Eu vou parar aqui o compartilhamento, quero abrir aqui uma outra. vocês estão vendo uma janela aí do Excel aberta aí na tela? Dá pra ver, sim. Tá. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, tá? É, trabalhador. Empregado, vou colocar aqui, empregado. Vou aumentar o zoom aqui pra ficar melhor. Empregado. Qual que é o nome dele? Antônio? Gui Oliveira, não é isso? Então, vou montando isso aí no papel ali. Salário dele. Salário. Vocês lembram o salário? 3.890. Isso. Então, põe lá, 3.890. E aí, diz que esse trabalhador, ele tem quantos dependentes? 2. 2. 2 dependentes. Então, dependentes, dependentes, 2. pensão alimentícia, ele paga? Não. Não. Já sei que não paga a pensão alimentícia. Previdência privada, ele paga? Não. Também não. Ah, Duda, como é que eu vou saber isso? Se eu trabalho no setor de RH, essas informações já estão à disposição. Porque quando o trabalhador, ele é contratado, tudo isso já é coletado. Esses dados ficam em poder da empresa. Então, você como funcionário, seu chefe, seu supervisor, vai fornecer essa informação, você vai ter acesso ao sistema, enfim, se você é empregado, você sabe se você paga a previdência privada ou não, se você paga a pensão alimentícia ou não, você ir. É uma informação, inclusive, você tem, porque é pessoal sua. Bom, feito isso, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui no passo a passo, o que diz o passo a passo lá do cálculo do... 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 do cálculo de imposto de renda? Então, o primeiro passo lá, dêem uma olhadinha lá para nós. Vocês anotaram, não tiraram foto ou não? É que não dá para sair do Zoom, Dada, senão, o... ele sai do celular. Tá. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, então. Qual que é o primeiro passo lá? soma do salário base mais vencimentos. Então, esse aí nós já temos, não temos? Temos. Que é o salário bruto que eu já informei para vocês. Então, a soma do salário base dele mais os vencimentos totalizou o salário bruto, que é 3,890. Aí, na sequência, o que eu tenho que fazer? Subtrair o quê? INSS. 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 Então, é... Para quem tem uma renda de 3,890, eu vou olhar na tabela do INSS e vou verificar qual que é a alíquota que eu utilizo para calcular o INSS. Então, vou voltar aqui para vocês na tabela aqui do INSS. o INSS. Tá? Estão vendo aí a tabela? Sim. Então, quem ganha essa renda de 3,890, qual é a alíquota que eu vou utilizar? 14%. Então, está aqui, na quarta faixa aqui, entre 3.134 até 6.101 reais e seis centavos. Então, a alíquota que eu vou utilizar para calcular o INSS dele é de... É de 14%. Tá? Então, vou voltar lá no... no nosso... na nossa planilha aqui. Tá? Então, 3,890 tá? Eu vou multiplicar por... Quanto? 14%. Então, eu vou colocar aqui, igual... Tá? Claro, você vai fazendo a calculadora isso aí, né? Estou fazendo aqui... Deixa eu fazer na calculadora aqui e fica melhor para vocês poderem acompanhar. Estão vendo minha calculadora aí ou não? Ainda não. E agora? E agora? Agora sim. 3,890 vezes 14%. Então, 14 dividido por 100. Então, qual que é o INSS dele? 544,6. Ó, daqui a 10 minutos vai cair a sala e eu mando o link de novo, tá? Beleza. Aí vocês entram novamente. Então, 544,60 é o INSS desse trabalhador. Ok? Ok. Então, só lembrando aqui, né, que salário bruto menos vou deixar em vermelho aqui, tudo que for menos, tá? Menos INSS. qual que foi o valor do INSS que a gente calculou? 544,60 544,60 544,60 544,60 então eu tenho que subtrair eu descobri o salário dele bruto fui na tabela do INSS verifiquei que ele vai ter que contribuir com o INSS 544,60 então eu vou ter que subtrair esse valor da renda bruta dele então aqui vai ficar 3,890 né deixa eu voltar aqui 3,890 menos 544,60 então 3.345,60 e 40 centavos perdão certo? então peguei o salário bruto subtraí o valor do INSS que eu identifiquei que a alíquota é de 14% para quem ganha esse salário multipliquei lá o salário pelos 14% o que ele vai pagar para o INSS é 544,60 então 544,60 então esse valor eu tenho que tirar da renda dele então sobrou 3.345,40 centavos qual é a próxima etapa agora? vamos ver lá a próxima etapa tem lugar errado então a próxima etapa agora é fazer o que? verificar se essa pessoa tem dependentes se ela tiver dependentes eu vou olhar na tabelinha do imposto de renda agora e verificar quanto que eu deduzo quanto que eu vou descontar com independente certo? tem dependentes funcionários ou não? 2 tem 2 dependentes então eu vou olhar lá na tabelinha tá? eu vou voltar na tabelinha lá do imposto de renda por dependente quanto que eu posso descontar? 189,59 então isso é um valor por cada dependente como ele tem 2 eu vou multiplicar esse valor por 2 então o desconto vai ter que ser desse valor aí duas vezes então eu vou voltar aqui na nossa planilha se você colocar não, você se quer eu estou ouvindo antes eu vou ouvir você nega que você não eu vou ouvir se quer depois eu vou ocupar tá? então qual vai ser a dedução por dependentes 189 opa 189,59 vezes 2 é isso? é isso ou não pessoal? sim com menos aqui é a dedução por dependentes dedução por dependentes 379,59 379,59 379,59 379,59 379,59 e e mensagem e e e e e e e Estão conseguindo ver a calculadora aí? Não. Agora está. Então, tinha lá um valor de R$3.345,00, que eu tinha encontrado, que foi depois que eu subtraí o INSS, e agora eu vou subtrair os dependentes, R$379,00 menos R$379,00 e R$18,00. Vai ficar R$2.966,00. Dois... Eu vou voltar aqui perto. Então, R$2.966,00. R$3.345,00 e R$40,00 menos R$379,00 e R$18,00. R$2.966,00 e R$22,00. Então, depois que eu deduzi os dois dependentes, essa renda que a gente está procurando, que é a renda tributável, a base de cálculo por imposto de renda, caiu para R$2.966,00 e R$22,00. Vamos voltar lá e ver qual é o próximo passo agora. Depois de ter deduzido por dependentes, ele paga a pensão alimentícia? Pessoal, vai cair a sala e eu já vou mandar o link de novo, tá? Beleza. Ele paga a pensão alimentícia ou não? E aí, pessoal? Não. Não, né? Foi informado lá. Não paga a pensão alimentícia. Então, não tem valor a descontar como pensão alimentícia. Paga a previdência privada? Não. Também não. Então, esse valor que eu encontrei por último agora é a base de cálculo por imposto de renda. Então, a primeira parte do nosso cálculo a gente finalizou, tá? Então, vai fechar a sala agora e eu já vou mandar o link novamente para vocês, tá bom? Vocês entram de novo e a gente vai continuar. Tá bom.